Para o dia dos namorados, o amor está no ar. E nas vitrines das lojas, as promoções. Sempre a gente está com promoções, está com as lives, tem a promoção especial dia dos namorados. O requisito importante que eu trago aqui para a loja é sempre modernizar, sempre trazer as novidades e principalmente nessas datas aí, a gente está sempre buscando trazer as coisas novas para agradar as pessoas. Mas não são apenas as lojas que apostam nos presentes especiais para o almozão, pois outros comerciantes apostam em presentes personalizados, com fotos de momentos únicos ou frases inspiradoras. Justamente, uma palavra que a gente dá no momento certo, na hora certa, vale pela vida toda. Então vamos valorizar o dia dos namorados. A expectativa dos lojistas é que o consumidor invista aproximadamente R$ 180,00 por presente. E a Associação Comercial e Empresarial de Nipomuceno acredita que as vendas serão bem melhores do que 2022. A expectativa é muito boa, porque é uma data importante para o comércio dos namorados, que é uma data que vai aquecer bastante a nossa economia. Também tem aquela opção para deixar a noite dos namorados mais caliente. Nessa época a procura é imensa, né? Então a gente está preparando, hoje na verdade a gente está com lançamento de produtos sex shop, lingerie, a coleção inspirada no dia dos namorados. O importante é desfrutar desse dia junto com o amorzão. É isso aí, gente. E assim, sempre inovando, né? Para sair da rotina, nada melhor do que investir num produtinho de sex shop, numa lingerie nova, para tornar essa data mais especial do que ela já é.